Vai pro chão! Caralho, to rotando já Eita, gostei disso aqui, mano Tá indo pro... Gostei disso aqui, véi Alp, alp, alp Deixa ela segue só Matei o Cypher, tem mais 3 Banguei eles, banguei a entrada Peguei um, peguei o Spike Ah mano, achei que foi um táxi Foi eles Pode vir, pode vir Vamos guia, mano Subiu o céu, subiu o céu Vai Vai esse moleque Você erra mesmo É Não jogou muito É SELF, SELF, SELF SELF, SELF, SELF 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 Esse boneco, cara Esse boneco, que é idiota, velho Não fez nada Pega na garagem, pode comer Esquece, esquece, esquece Vai botar a garagem Vai botar... Nossa, peguei o cego, velho Peguei o da, rapaziada C é avançadaço Mano, da pra C mano, o cara ta avançado Quem nasceu? Tá, a gente vai comer B aqui pra chegar no nosso O cara tava avançado, deve ter record agora Tenta cruzar com ele mano, tem um cara vindo aqui Resta um inimigo O outro tava dupla, deve vir em costas Mas cuidado Deixa eu pegar o usp Tô céu Entrou, 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 entrou Nois, nois Avançou, ele avançou, ele avançou Tá cego Tem garagem, tem garagem Linda véi Tem garagem de coisa Spite me, Spite me Beleza, o Cypher ta avançando por ai Tá cego Tem dois aí, dois garagem, dois garagem Já ta um inimigo Três anotinhos Pode ter ido pra dentro Caraca, ué? Deixa ele Ameada Montava a garagem Oh meu deusa Vai pro chão Nossa, o malucutor aqui Fodeu tudo Você na roguei Vi esse tactic Ih, tem que pegar essa bomba ai Matou ele ou você? Último jogador vivo Ah, da deus Tá ocupado pra outro Tem blind Nossa, eu confio muito véi Fultando ai também Último miado Vamo lá Uma cegaça Meio Tem rato, tem rato Peguei rato C4, C4 Ué, doido, doido Tá do costas Eu vou Me Foi dada a largada Tudo meu Céu, Céu, Céu Ah mano Seja no céu, seja no céu Seja no céu, me adasso Boa É isso Tome de volta Tome de volta Dando bomba, dando bomba intaxe Tem cara ruca também Fega o spike, fega o spike, 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 raise Ah, não é possível, é? Você não matará meus aliados Pega, porfa Restam 30 segundos Pela minha da intaxe, eu tô sozinho Bora A velho Fica, domina A Fica, cc Resta 1 Joguei muito Resta 1 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 Resta 1